Bem-vindo ao canal Escalta Loga. Com as minhas pesquisas a respeito dos manuscritos do Novo Testamento, encontrei um site aqui em inglês, que é de Daniel B. Wallace. E aqui fala, nesse artigo, o título é o seguinte. First Century Manuscript, manuscrito do primeiro século. Foram descobertos manuscritos antigos, ou mais antigos, do Novo Testamento? Bom, então ele afirma que em 1º de fevereiro de 2012, ele debateu com Bart Ehrman. Então, esse que estamos tentando refutar, no vídeo anterior, nós publicamos, fizemos um estudo sobre as teses de Bart Ehrman, que pretendemos continuar em outro vídeo. Mas achei interessante esse aqui, esse estudo e essa descoberta. Então, o autor do artigo, Daniel Wallace, debateu com Bart Ehrman, na UNC Chapel Hill, sobre se temos hoje o texto original do Novo Testamento. Ele diz que esse foi o terceiro debate sobre o mesmo tema, e foi perante uma multidão de mais de mil pessoas. Então, Wallace fala que sete papiros, ele menciona no debate, que sete papiros do Novo Testamento haviam sido descobertos recentemente. Seis deles, provavelmente, do século II. É um deles do primeiro século. Estes fragmentos agora aumentam o número achados, o número de papiros, né? Achados, da seguinte maneira. Dezoito manuscritos do Novo Testamento, do século II e um do I. Então, temos, né, dezoito fragmentos, é o dezoito manuscritos do Novo Testamento, que pertencem ao século II, quer dizer, mais próximo dos autógrafos, e um do I. Ao todo, ele afirma que mais de 43% de todos os versículos do Novo Testamento podem ser encontrados nesses manuscritos. O mais interessante, entretanto, é o fragmento do primeiro século. Segundo Wallace, ele foi datado por um dos mais respeitados paleógrafos. Ele disse, esse paleógrafo, está certo de que esse manuscrito é do primeiro século. Então, este pode ser o mais antigo fragmento do Novo Testamento conhecido. Até agora, ninguém havia descoberto nenhum manuscrito do primeiro século do Novo Testamento. O mais antigo manuscrito do Novo Testamento tem sido, até agora, o P52, um pequeno fragmento do Evangelho de João, que foi descoberto em 1934, e que é datado da primeira metade do século II. Aliás, para quem não sabe, é a foto deste fragmento que temos como selo do nosso canal escatológico. Achei muito interessante e coloquei isso lá. Então, é aquela foto, protegida por vidro, a prova de bala. Então, está no museu. Museu britânico. Bom, não só isso, mas o fragmento do primeiro século, esse fragmento mais antigo, é do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Então, antes da descoberta do fragmento, o manuscrito mais antigo que existia contendo o Evangelho de Marcos era o P45, Papiro 45, do século II, datado de 200 a 250 d.C. Então, esse novo fragmento é mais antigo do que o P45, em 100 a 150 anos. Bom, mas, como esses manuscritos mudam o que nós acreditamos sobre o texto original do Novo Testamento? Pergunta Wallace, não é? Com certeza, ele afirma, tal como aconteceu com todos os papiros do Novo Testamento, publicados anteriormente, 127 deles, publicados nos últimos 116 anos, não existe uma única leitura nova autêntica. Os papiros apenas confirmam o que os estudiosos do Novo Testamento já entendem ser o texto original ou, em alguns casos, apenas confirmam uma alternativa de leitura já encontradas em outros manuscritos. Na verdade, os papiros têm confirmado várias leituras como autênticas nos últimos 116 anos, mas não introduziram nenhuma nova leitura autêntica. Podemos afirmar sem erro que o texto original do Novo Testamento se encontra em algum lugar nos manuscritos que são conhecidos ou foram conhecidos a algum tempo. Estes papiros novos, sem dúvida, continuarão esta tendência. Sendo este fragmento de Marcos do I século, certamente, afirma Daniel Wallace, será emocionante ter um manuscrito datado do tempo de vida de muitas das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Pesquisem! Fica a dica! Fica a dica! Obrigado.